Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje nosso tema vai ser o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. O que esperar da atuação dele à frente do Ministério, hein? Daqui a pouco a gente fala desse tema, inclusive trazendo trechos do discurso dele no ato de posse que aconteceu nesta sexta-feira. Antes, deixa eu lembrar que você que é ouvinte aqui do 15 Minutos tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só R$0,99 nos dois primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só R$0,99 nos dois primeiros meses, hein? Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Mandetta, mais uma vez, muito obrigado. Agora entra em cena o prezado Nelson. Doutor Nelson, um oncologista, 62 anos, casado, seis filhos. Quem é o novo ministro da Saúde, Nelson Teich? Ele que chegou falando em alinhamento total ao presidente Jair Bolsonaro. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida a uma vida normal e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. Mas será que vai ser assim mesmo? Bom, nessa sexta-feira ele tomou posse. A gente vai ouvir alguns trechos do discurso dele nesse primeiro ato como ministro oficialmente. E para falar mais sobre quem é e o que pensa o Nelson Teich, meu convidado nesse episódio do 15 minutos é o Olavo Soares. Ele que é repórter de República da Gazeta do Povo em Brasília. Junte eu e o Mandetta e divida por dois, para ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Bom, Olavo, alguns temas são assim bem caros ao presidente Bolsonaro nesse combate ao coronavírus e isso já deu para perceber faz tempo. Um deles, o chamado isolamento, né? Que o presidente espera seja assim mais relaxado, vamos colocar assim. Será que o ministro, o novo ministro vai se alinhar a isso, hein, Olavo? Bem, olá Márcio, olá pessoal, um prazer falar com vocês. Pois é, Márcio, essa pergunta é uma grande incógnita, a gente não tem a resposta pronta para isso. Por quê? Porque o novo ministro, quando ele ainda não era ministro, quando ele ainda nem era cogitado para ocupar o ministério, ele se manifestou em defesa do isolamento, ele se manifestou como, ele se pronunciou em termos científicos, ele escreveu artigo, foi consultado em defesa de medidas de restrição de circulação, né? Ele defendeu o chamado isolamento horizontal, né? Que é o termo técnico que tem sido utilizado para falar sobre a necessidade da restrição de circulação de todas as pessoas, à exceção daquelas que prestam serviços essenciais. Mas no discurso que ele deu naquela pré-cerimônia de posse, na quinta-feira, né? Que não foi a cerimônia de posse oficial, mas quando ele foi anunciado como ministro, ele declarou que ele estava em perfeito alinhamento com o presidente da república. Ou seja, se ele está em perfeito alinhamento, ele vai ter que ceder nesse aspecto que ele manifestou antes de ocupar o cargo, né? Ele não vai poder seguir a linha de raciocínio que ele estava adotando antes. Então, Marcio, a resposta para essa pergunta a gente não tem ainda, porque ou ele vai seguir a linha de raciocínio que ele tinha antes e aí ele vai confrontar o presidente, ou ele vai seguir a linha do presidente e não vai adotar o que ele pensava antes. Tem que acompanhar também os indicadores sociais. Por quê? Por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS. A gente acompanhar como é que vai ser essa evolução. Então, tudo que a gente fala aqui acaba muito em informação detalhada, com qualidade e bem avaliada e bem estruturada. Pois é, inclusive no discurso oficial de posse que aconteceu nessa sexta-feira, ele voltou a falar disso, falou também algo que deu uma sinalização, vamos dizer assim, de um alinhamento mais com o presidente, quando ele fala, por exemplo, da preocupação com a economia, a preocupação com outros setores do governo, que não só a questão da saúde, de certa maneira, mostra o que seria talvez uma proximidade do discurso do presidente Bolsonaro nesse aspecto. Mas, como você bem disse, aí depende, né, aquilo que foi escrito antes pelo ainda só médico-oncologista, o Nelson Teich, né. Bom, outro tema importante, Olavo, é a questão da cloroquina, né, o que dá para esperar do ministro? Será que também um alinhamento total ao uso, o apoio ao uso do medicamento, né, como faz frequentemente o presidente Bolsonaro? Será que dá para esperar isso? Bem, Márcio, realmente, né, a cloroquina, a gente tem visto muitos pronunciamentos do presidente Bolsonaro, é aquela substância que é utilizada em alguns medicamentos de eficiência comprovada para o tratamento de algumas doenças, como a malária e o lúpus, por exemplo, e que para a Covid-19 ainda não se sabe exatamente se pode causar os resultados esperados e apregoados por algumas pessoas. O novo ministro, Nelson Teich, ele não mencionou a cloroquina em seu discurso da quinta-feira, o discurso do dia que ele foi anunciado como ministro, ele não mencionou, o que não quer dizer que ele é contrário à cloroquina também, quer dizer que apenas ele não está colocando a cloroquina em primeiro destaque, não está dando à cloroquina um papel de protagonismo. A relação dele com a cloroquina, digamos assim, não é uma relação de muita ênfase, nem para o bem, nem para o mal, né? E a questão da cloroquina foi um elemento que fortaleceu, ainda antes do Mandetta ser demitido, quando a gente estava ainda na fase de especulação, fortaleceu alguns nomes, o mais destacado deles é o nome da médica Nisi Yamaguchi, que é uma médica que atua no Hospital Albert Einstein em São Paulo, que o fato da Nisi ser uma grande defensora da cloroquina fez com que ela fosse considerada, por muito tempo, uma das principais favoritas ao cargo. Mas em relação ao Nelson Taik, mais uma vez, assim como a minha resposta anterior, é também uma questão de indefinição, né? Mas nesse caso, é um pouquinho menos indefinido, por quê? Porque ele não tem se posicionado em relação a essa substância. Então o fato dele não falar muito sobre isso, sugere realmente que ele não deve dar a esse medicamento o grau de protagonismo que alguns seguidores do presidente Bolsonaro veem na cloroquina. Pois é, é interessante isso que você citou, que ele não citou a cloroquina no discurso da quinta-feira, quando foi anunciado, e nem na sexta-feira, quando ele teve o discurso oficial de posse, ele falou, como a gente vai ouvir agora aí, em medicamentos, em estudos que devem surgir em relação ao combate ao coronavírus, mas não citou nenhum nome, muito menos citou a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Existem hoje coisas muito promissoras, a gente hoje está vendo medicamentos que estão surgindo com uma grande possibilidade, saiu ontem um estudo de um antiviral, com aparentemente uma resposta muito grande. Então uma esperança que a gente tem também, é que a gente consiga talvez ter uma solução para o problema mais rápido do que a gente imagina, se a gente tiver algum medicamento. Isso é uma coisa fundamental. Ao longo da minha vida, eu fui médico, hoje em dia eu não atendo mais, eu até tive uma empresa, eu vim da hora... E uma coisa que eu percebia na empresa é a necessidade de você também formar times, que é de você trazer as pessoas certas para os problemas certos. Bom, um outro desafio bem grande, Olavo, que o novo ministro, o Nelson, tem, é a questão da formação de equipe, né? Porque, afinal, a equipe do Ministério do agora ex-ministro Mandetta acabou ganhando até notoriedade pela participação nas coletivas, aquilo já vinha até, de certa maneira, ganhando uma estrutura, né? Todo mundo sabia que lá no final da tarde tinha aquela coletiva, até as caras meio conhecidas já da equipe. E isso, imagino, não deve ser fácil, até porque é a primeira experiência que vai ter aí na gestão pública o novo ministro, né, Olavo? Exato, Márcio. Mas, como você colocou muito bem, né, a gente viu ao longo dessas semanas, era uma tradição já a equipe do Mandetta ocupar os microfones, são pessoas que saltaram do anonimato para o domínio público, né? A gente tem os nomes de destaque, o principal deles, o João Gabardo, que era o secretário executivo do Ministério, mas também o Wanderson Kleber, que é o secretário de Vigilância em Saúde, perdão, de Vigilância em Saúde, o Denis Arviana, o Erno Harsheim, que é um nome difícil também, Erno Harsheim, perdão. Enfim, esse pessoal que ganhou notoriedade, acompanhou o Mandetta. A gente viu na última semana, naquela ocasião em que o Mandetta e os auxiliares dele deram uma entrevista já em tom de missionário, em tom de despedida e tal, que uma grande abordagem deles foi de passar uma imagem de união, de equipe, de time, o Mandetta chegou a utilizar a expressão família ao falar sobre eles. Inclusive, naquela ocasião, ainda havia uma especulação no ar de que um nome que poderia substituir o Mandetta era o João Gabardo, o secretário executivo, que foi colocado como uma espécie de alternativa caseira, que representaria uma modificação, mas uma modificação menos traumática. E o João Gabardo foi muito enfático em dizer que não aceitaria o convite porque ele chegou com o Mandetta e sairia com o Mandetta. E aí, o Nelson Teich está assumindo o ministério e ele foi questionado na quinta-feira, ele considerou uma entrevista exclusiva para o SBT e falou que não sabia sobre a equipe, que não tinha opinião sobre a equipe, que ele ainda queria se colocar a par do ministério, conhecer melhor a realidade do ministério. Na verdade, hoje eu começo as minhas atividades aqui e basicamente o que a gente está chegando hoje, e a ideia é realmente que a gente trabalhe pontos que eu considero importantes como ações iniciais. Uma, como eu falei, juntar as informações das diferentes áreas que a gente tem dos ministérios, para a gente tentar aumentar a quantidade de informação, mais detalhamento e poder analisar. Na sexta-feira pela manhã, o presidente Bolsonaro foi perguntado também a respeito e ele disse que iria auxiliar o Nelson Teich na montagem do ministério. Cabe dizer que o ponto, como a gente tem abordado bastante, esse excesso de autonomia, digamos assim, por parte do Mandetta, foi uma coisa que contrariou muito o Bolsonaro. Não só por essa questão do isolamento e tal, mas também porque o Bolsonaro entendia que o Mandetta, ele não via a gestão da pandemia como uma questão de todo o governo, e sim como uma coisa exclusiva do Ministério da Saúde. Isso contrariou o Bolsonaro. Então o Bolsonaro quer que o Nelson Teich tenha uma atuação no Ministério que contemple o governo como um todo. Então o Bolsonaro em si vai também querer influenciar na montagem do segundo escalão do Nelson Teich. Bom, como eu disse aqui, a posse oficial do novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, aconteceu na sexta-feira. Pois é, e aí quem acompanhou aqui pela Gazeta do Povo foi a Kelly Cadanos, que é a editora de República também lá em Brasília. Eu também chamei a Kelly aqui no 15 Minutos e ela fala pra gente sobre alguns momentos dessa posse oficial. Por exemplo, o presidente Bolsonaro voltou a deixar claro o motivo da saída do agora ex-ministro Mandetta. Mais uma vez falou sobre a abertura de comércio, por exemplo, sinalizando a defesa desse relaxamento do isolamento social. Olá, Márcio. Olá a todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo. Pois é, ele voltou assim a falar aí da abertura do comércio, do fim das medidas restritivas de isolamento social. Ele disse que desde o começo ele já tinha essa visão e continua mantendo essa visão de que o comércio deve ser reaberto. Ele disse que o efeito colateral do combate ao coronavírus não pode ser, no ponto de vista dele, mais danoso do que o próprio remédio. Foi isso que o presidente disse hoje na posse do novo ministro da Saúde. A visão do Mandetta, uma visão muito boa, era da saúde, da vida. A minha, além da saúde da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava a economia, entrava o emprego. Ele fez questão de ressaltar também, apesar da demissão do Luiz Henrique Mandetta, do cargo de ministro da Saúde, que não há vitoriosos e nem derrotados nesse episódio. Ele disse que o ministério como um todo é um time e, às vezes, como um time, é necessária a substituição de alguns jogadores. Segundo ele, às vezes por cansaço ou, às vezes, para tentar alterar o placar. E ele disse também que essa briga de começar a abrir um comércio é um risco que ele corre mesmo, porque se isso agravar a pandemia, isso pode cair no colo dele. Mas ele acredita que há muita gente também defendendo a necessidade de abrir o comércio. Então foi isso que ele defendeu durante a posse já do novo ministro da Saúde. Porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência é que tem que abrir. E o presidente também pediu ao ministro Sérgio Moro, da Justiça, uma medida durante um pronunciamento na posse do ministro Nelson Teich. A Kelly também fala sobre isso. Kelly? Pois é, Márcio. Justamente, ainda durante esse discurso, logo após a posse do novo ministro da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou também que conversou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre a possibilidade de reabrir as fronteiras do Brasil. Principalmente, segundo o presidente, as fronteiras com o Paraguai e com o Uruguai. Foram duas fronteiras que ele citou nominalmente nesse discurso após a posse. Segundo ele, são fronteiras terrestres, não tem por que essas fronteiras ficarem fechadas na visão do presidente da República. Ele disse que conversou sobre isso com o ministro, mas ainda não tem nenhuma informação oficial a respeito disso. O que vale, por enquanto, são as portarias do Ministério da Justiça que fecham as fronteiras terrestres com nove países. Então, por enquanto, essa é a informação que vale. Mas há, então, a possibilidade de se reabrir essas fronteiras. E o presidente Bolsonaro ainda reclamou da decisão recente do Supremo Tribunal Federal, aquela que diz que estados e municípios podem decidir sobre o isolamento, né, Kelly? Reclamou sim, viu, Márcio. Ele criticou, inclusive, os governadores que estão usando o poder de polícia para apreender quem descumpre regras de isolamento social durante a pandemia. Apesar de isso ser uma previsão do próprio governo federal em uma portaria que foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em parceria com o agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que era ministro da Saúde, né? Ele reclamou, inclusive, dessa decisão do STF, que recentemente determinou que o Bolsonaro não pode intervir nas decisões adotadas por estados e municípios para combater o avanço do vírus, né? Ele falou o seguinte, pena que eu não posso intervir em muita coisa, porque o Supremo decidiu que as medidas restritivas que têm que ser respeitadas são aquelas de prefeitos e governadores. Vocês sabem do que depender de mim? Nenhum cidadão seria preso no Brasil por causa disso. A detenção, segundo a lei, é que, em porventura, estivesse disseminando de forma criminosa algo que afetasse a saúde de todos. Então, ele reclamou dessa decisão do Supremo, apesar de ter dito que é necessário respeitar essa decisão, segundo ele, para além de motivos da manutenção da democracia, também sobre a separação e a harmonia dos poderes, né? Mas ele disse o seguinte, não vou pregar desobediência civil, mas medidas como essa precisam ser rechaçadas por todos nós, disse aí o presidente Jair Bolsonaro, em referência à necessidade, segundo ele, de reabrir o comércio, de que as pessoas possam voltar aí à vida normal, apesar da pandemia de coronavírus que toma conta do país. Essa foi a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta em Brasília, também falando sobre a posse do Nelson Teich, o novo ministro da Saúde. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a Maria Scrocaro e a Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!